Então, então, mas que eu já não sei cozinho, tudo bravo. Vamos, vamos. Vai, 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 vai. 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 Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Olha, sem medo, garrafa boa. Anda, Pedro. Vira, vira. Apa! Diogo, Diogo. Outra, outra, vai, vai. Lão, troca ele, anda, Pedro. Vai, 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 para frente, juta. Bola! Lugmato! Lugmato! Vai, vai, vai! É, vai, calma, o que? Não, 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 não. Fua! Eu nunca tenho medo. Eu nunca tenho medo. Boa! 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 Eu tô aqui no desgulando. Antonio! Não deixe o levantar a bola! Não deixe isso! Fica fora! Qual é a linha amarela? Aquela amarela não corre aí. Vamos! 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 O arte vai ouro noche! Não vai ouro noche! Vamos! Vou! Oração no meio! O que não quer dizer que é o músico conforto? Sori, canto da crença. Vai! 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 Pedro! Vamos! Vai! 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 Vai Pedro! Vai Pedro! Vai Pedro! Vai Pedro! Pula! Estava em que laio, estava... Vai roubar! Não acredita! Tem que ter mais bens e crescimento! Oh, é pá! A mão não tem que ser tocada pelos jogadores! Não é? Oh, Paulo, Paulo, calma, Paulo! Ele vai rematar a balanagem, eu vejo se o seu outro vai tocar. Vem-te a ver! O que tem de tocar? É! Mas ele tem de tocar na bola! Ele não toca na bola, véio! O que é aqui? O que é? O que é? O que é? Onde é que está aqui? Coração de O que é que está aqui? Onde é que está? Onde é que está? Onde é que é que está? Onde? Obrigado. 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 Vai, Pedro! Vai, boa! Deixa, deixa! Fora Doria! Fora Doria, pá! Vivo! 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 Então, pega, pega! Bora, Salvador! Está a salva! Pega a força! Está a salva! Vai, Salva! Vai, Salva! Vai, Salva! Já está, já está! Vai, 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 Jens! Obrigado, Jens! Vai, 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 solta, solta! Vai, 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 vai! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Aplausos 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 Vai, tira, tira! Bem, vamos! Francisco, então! Bem, bem, bem! Baliza, vamos! Calma, não vai a primeira, não! Vai, chuta! Vamos, bem, bem! Só para a frente! Só para a frente! Ai, folha! Vamos, bem! Oh, pah! Oh, pah! Vamos, pah! Ai, vai! Vamos, pah! Vai! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos Aplausos A CIDADE NO BRASIL Vai! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos defender! Vamos defender! Vamos! Força! Força na defesa! Vamos defender! Vamos defender! Palma! Palma! São os jovens! Ai, Pedro! Quanto é que falta? Não tem chance! Fica! 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 Vem, vem! Na frente! Vai, nossa! Calma! Calma no ataque! Vem, vem! Fica! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! 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 Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh.